Saudade Sempre que estou longe a saudade me arrasa E na minha casa ela arrasa também Tão longe, tão perto, não mei de distância E nessa minha ânsia de te esquecer Procurei amores por tortos caminhos Mas sem teus carinhos eu não sei viver Procurei amores por tortos caminhos Mas sem teus carinhos eu não sei viver Como é bom a gente voltar para casa Rever quem se ama e quem se quer bem Sempre que estou longe a saudade me arrasa E na minha casa ela arrasa também Sempre que estou longe a saudade me arrasa E na minha casa ela arrasa também Corações sofrendo a dor de uma saudade Cega a realidade que não deixa ver Quem amou um dia com sinceridade Faça o que se passe e não vai esquecer Quem amou um dia com sinceridade Faça o que se passe e não vai esquecer Como é bom a gente voltar para casa Rever quem se ama e quem se quer bem Sempre que estou longe a saudade me arrasa E na minha casa ela arrasa também Sempre que estou longe a saudade me arrasa E na minha casa ela arrasa também Corações sofrendo a dor de uma saudade Cega a realidade que não deixa ver Quem amou um dia com sinceridade Faça o que se passe e não vai esquecer Quem amou um dia com sinceridade Faça o que se passe e não vai esquecer Como é bom a gente voltar para casa Rever quem se ama e quem se quer bem Sempre que estou longe a saudade me arrasa E na minha casa ela arrasa também Sempre que estou longe a saudade me arrasa E na minha casa ela arrasa também